e edificação da Ordem Nacional, doutor Carlos Carneiro. Duas vezes a presidência da República e agora junto com os demais brasileiros, participa desse momento político que tem levado várias categorias a deflagrar em greve, como é o caso dos petroleiros. Na sua opinião, doutor Enés, qual seria a solução para evitar essas greves? Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Espero, espectadores. Obrigado pelo convite. Eu tenho a posição definida quanto a isso. É, respondi a sua pergunta. A greve é instrumento constitucional. Quer dizer, o operário tem direito, o trabalhador, qualquer que seja, tem direito a se manifestar assim. É, talvez o único direito mesmo que ele tem. Mas, quando uma greve prejudica a sociedade como um todo, ela é ruim já para a sociedade. Para deixar bem clara a nossa posição, nós somos, nós, o nosso partido, somos radicalmente contrários a essa ventania neoliberal que assola o país, a amizade vinda do hemisfério boreal, né? Quer dizer, a Pax Borealis, né? Nós somos radicalmente contrários a tudo que está sendo feito. E temos um projeto nacional apresentado ano passado, quando havia uma candidatura à presidência da república. Então, manifesta a posição contrária a isso, é preciso que a gente diga que, se nós pudéssemos, se tivéssemos força para isso, e aqui vai um apelo, né? Para quem tem poder para isso. O ideal seria que a nação como um todo fosse paralisada um dia só, sem prejuízo da sociedade como está ocorrendo. Paralisa-se uma categoria seguinte. Que houvesse uma mobilização. E que a sociedade como um todo, organizada num determinado dia, um dia só, desse um alerta àqueles que dirigem a nação. E que o estão fazendo de modo apátrido, de forma apátrida. Aí sim. Mas essas greves que se delongam, que se procrastinam, elas são deletérias à sociedade. O Pronto, então, é contra a venda de empresas estatais, a quebra do monopólio da Petrobras também, e acha que o governo Fernando Henrique Cardoso está, então, entregando ao país, a grupos privados? Toda a frase do senhor está absolutamente concentrânea com o nosso pensamento. Com exceção de um verbo que o senhor usou. Quando o senhor diz o Pronto, não acha. Não, o Pronto não acha. Ele tem certeza absoluta. E defende isso com base em estudos de natureza científica. Nós não dizemos isso como uma gritaria estólida, sem nenhum fundamento. Não. Não. Há erros na Petrobras, há erros nas estatais, sem dúvida. Eles devem ser corrigidos. Como há erros em todas as estruturas. Isso é um problema. Um outro problema é completamente diferente. É nós termos uma empresa que representa um patrimônio nacional gigantesco. E entregar essa empresa a preços repugnantes, a preços vices para o capital. Que, na verdade, mesmo que haja grupos nacionais, esses grupos representam interesses alienígenas. Pior do que isso é nós imaginarmos que a fonte no futuro de energia é a energia solar. E nada se faz. Não há uma palavra, não se vê um pronunciamento no sentido de usar aquilo que a natureza nos deu. Que faça com que nós sejamos a única potência do planeta. Dos cinco grandes estados, continentes, né? Estados grandes. O Brasil é o único que tem só o ano inteiro. Os outros são todos furios. E tem condição de ditar as regras no cenário internacional. Com a Petrobras, não mais como uma empresa de petróleo, mas como uma empresa de energia. É só um... Eu sempre disse isso nos meus pronunciamentos, o senhor sabe. E digo de modo tão contundente que falando um minuto, chega a terceira posição no país. É estranho, né? Lutando contra um sistema tão poderoso. Pois não. O caminho, então, já que nós somos representados por pessoas que não têm nenhum respeito pela população. O caminho seria, por exemplo, fechamento do Congresso Nacional, novas eleições, mudanças radicais politicamente? Não, não, não. Não, porque se nós fechamos o Congresso, criamos um outro problema, um problema maior. E como manter isso e voltar a 64 não deve ser a solução. Não, eu não penso assim, não. Eu penso que o caminho é esse que é estar mesmo, dolorido, sofrido, né? Mas é o caminho de espinhos natural. É o caminho de um processo em que agora mesmo nós estamos em Alagoas fundando o nosso partido, com o senhor do Rafael, que é um radialista. Estamos hoje, vamos falar daqui a pouco no Espaço Cultural, não sabemos quantas pessoas, mas esperamos que seja um número grande. E as ideias vão ganhando corpo, elas vão crescendo. E cada vez um número maior de pessoas vai adquirindo consciência que vem sendo enganada. Um número maior de que vem sendo enganados, né? Quer dizer, eu acredito que é esse o caminho. E isso o senhor diz assim, à medida que essa consciência vai vindo à tona, o número maior de pessoas vai participando do processo. Eu acredito que o caminho é esse, né? Essa participação no processo, doutor Enércio, passa também por uma crise moral muito grande no país, onde os conceitos estão bastante trocados, invertidos, né? Onde o otário é o sabido, e o homem bom é o otário. Como é que o senhor faz a avaliação das pessoas para entrar no seu partido, que ele tem uma reserva moral? É, veja, de novo, a entrada, segundo a legislação eleitoral, ela tem que ser absolutamente livre, né? Para que o indivíduo se filie, nada dele pode ser exigido a não ser que ele seja eleitor. Então não é esse o caminho. A filhação é aberta. Agora, se o indivíduo chega ao cargo máximo da nação, o senhor, todos sabemos, ele tem o direito de escolher quem o assessora. Quem me assessora? Eu tenho minha economia política, como professor da Escola Superior de Guerra. Sou Marcos Coimbra, e por aí vai. Quer dizer, para o nível executivo, é que a escolha direta. Para o legislativo, nós acreditamos que quem se aproxima tem alguma identidade. Veja, o senhor, não deve ser natural que o indivíduo que tem pensamentos contrários aos nossos, se aproxima de nós. Uma pessoa que pensa, por exemplo, que todos os recursos minerais, nosso, o subsolo, tudo que aí é nosso deve ser entregue a preço de banana para o exterior, uma pessoa que pensa assim, não tem nada a ver com a gente, não deve aproximar. Nós pensamos que é esse o caminho mesmo. Bom, o Brasil tem uma quantidade de siglas partidárias, eu acho que é o país que tem a maior quantidade de partidos. 18 e registro definitivo, 18 e 0. O PRONA, por exemplo, é um partido que se fundamenta na figura de uma pessoa. Sem dúvida. É nessa. Não só o PT, o PT. No nosso caso, a figura talvez seja mais contundente, talvez brigue mais. Mas eles são também. Você concorda então com essa quantidade de siglas e com esses partidos que existem apenas para lançar figuras no cenário nacional? Não sei bem como, não entendi bem a pergunta. Partidos para lançarem pessoas? Partidos que fazem coligações, partidos que existem, que têm apenas uma cara, um caminho. Ah, não. Isso pode ser definido. Você pode colocar entre os partidos, PSC, PP, o próprio PRONA, que ainda não está definido. Não, não, não. Perdoe-me o senhor. Sem querer citar nomes, mas os partidos ditos pequenos, que é estranho, não tem figura nacional, não. Perdoe-me. Por favor. Figura nacional existe. Hoje, que eu saiba no PSDB, o partido de sua excelência, presidente, que passou a ser figura nacional, tem que ser. É o PT, o PT. E nós não há mais, não. Que o senhor tenha um partido político, uma figura nacional, uma figura respeitada e conhecida no Brasil inteiro, que sabe pelo menos quem é e o que quer, o senhor não tem mais. Mas esse partido, ele aceita coligação com qualquer outro partido das eleições estaduais, por exemplo. Para as eleições estaduais e municipais, tem muito. Com as siglas de aluguel, inclusive. Ele aceita desde que o colega na região ou no município tenha alguma identidade com aquele grupo, porque é uma questão, de novo, de um processo político em que ele tem que lutar com as forças de que dispõe. Para a presidência, não. Mas aí é uma situação insólita. É bem diferente. Para a presidência da República, a eleição, tem um candidato que está indicado, não há discussões do partido, desde que ele foi fundado. O candidato sou eu, todos sabem. Então, não há dúvida. Agora, nas eleições municipais e regionais, é natural que haja as composições, sabe, não... Para impor regras, né? Doutor Enel, o senhor tem formação na área médica. Isso, senhor. Muito conhecido mundialmente. Dizem que... No Brasil, mundialmente, só dizem, cara. Que o homem, quando perde a sua coerência, ele pode ser taxado de louco. O presidente Fernando Henrique Cardoso tinha uma história política bastante diferente do que ele é hoje. Podia-se dizer que ele é louco ou ele está se traindo? É ruim. Eu não gosto. Eu gostaria que a sua excelência tivesse aqui. Mas lá vai. Vamos lá. Já que o senhor me permite falar. Sua excelência, o presidente da República, nunca me enganou. Sua excelência, o presidente da República, não é um homem que tenha características que me agradam. Ou seja, falar de forma clara aquilo que... Não. Sua excelência, ao que tudo indica, sempre foi um homem, como é muito comum se dizer hoje na sala de legal, do muro. Fomos sem posições definidas. Eu não vi em nenhum momento, sua excelência, o presidente da República, convencer-me das teses que tanto eram atribuídas a ele, de preocupação social. E eu vou dizer através do coerência, assim. Porque o que eu esperava era isso. O que eu esperava era a entrega da nação ao capital estrangeiro. O que eu esperava era um desemprego maciço, como está ocorrendo. O que eu esperava era a quebra da indústria nacional, o que está ocorrendo. Aqui os senhores mesmos em Alagoas, os senhores também não estão vendo isso. Ou os senhores, por acaso, são uma exceção. Que eu saiba, do que chega o meu conhecimento, só os grandes detentores de capital estão bem. Porque até os veneiros mesmos estão tendo problemas. Não é verdade? Não, para mim não há, não. Para mim o que há é uma coerência. Estou falando do meu ponto de vista. Eu olhava para um cidadão do cenário político e o via sempre sorrindo. Eu não consigo entender um chefe de Estado, numa nação como a nossa, que está sendo dessangrada, onde grande parte da população está à miséria e na penúria. Eu não entendo um livro de Estado sorrindo. O senhor é candidato a presidente? Sem dúvida. Não há a menor dúvida acerca disso. Se o senhor perguntar na rua para qualquer pessoa, sabe, eu não sou candidato a nenhum outro cargo. Simplesmente porque eu não creio que em qualquer outro cargo se possam resolver os graves problemas da nação. Ok. Obrigado por essa mais uma...